Claro que não falou mais nada, mas a TV Globo tem mania de acatar essa gente que não vale nada, sabe? Essa gente... É, a TV Globo... Já mandou lá, pá! Mandou uma pedrada na cara. Pessoas com valores não podem fazer parte da empresa, porque não tem valor pra eles. Pra eles só tem valor quem não tem valor. Não, mas peraí, tem muita gente boa lá também. Claro que toda régua tem sensação, eu tenho meus amigos lá dentro, mas a gente tá falando da maioria. Ela não generalizou. Não digo maioria, porque essa galera... Eu digo a maioria. Não, eu vou dizer pra você que não é só uma questão de maioria. É que essa galera, mas eles são... Eles ocupam espaços, entende? É, que é... É a minoria barulhenta, né? Então, mas aí quem tá de boa assim, cola pra não apanhar. Aí fala, ah, fica amigo. Cola porque é covarde. Porque às vezes eu me meto numa estreta aí, aí um monte de amigos famosos entram aqui no meu WhatsApp e falam... Ai, amiga, você tem total razão, queria ter a sua coragem. Porque é muita sacanagem falando... Vai, vai aqui, minha filha. Vai no aberto e fala. Porque aí duas vozes, três vozes, quatro vozes, faz a diferença. Não fica só eu, entendeu? Agora, eu tô respondendo o processo no... Não, não é? Na Paraíba lá, o governo da Paraíba e um delegado que tá... Tô me acusando de ser xenofóbica. Eu, que os dez primeiros anos de Rio de Janeiro, eu não tinha nome. Eu era Paraíba. Porque você sabe. No Rio é Paraíba e São Paulo é baiano. Baiano. É. É, no Rio é Paraíba. Mas lançaram essa por quê, caralho? Lançaram essa por quê? Porque a escolhida... Porra, tem nada a ver. Não, lançaram essa porque partiu de quando uma... A escolhida do BBB, né? Porque quando entra já tem uma escolhida. E não vem dizer que não tem não, porque senão eu trago a galera pra dizer que tem. Eu sou da mesma opinião toda. Entendeu? Olha, tudo que eu falasse, rechaçar, eu venho aqui e mostro, focinho de porco não é tomado. Eu também acho que tem. Não é bom ficarem todos quietinhos. Aí, Bola, já vai se acostumando. Não, na terceira semana você fala, ah, o tal vai ganhar. Na terceira semana. Não, mas aí... E já sabe que o cara ganha, velho. Não. Não. O Bola em Carioca. O Carioca sabe, ele tá fazendo advogado do diabo. Não tô. Aí, olha só. É que eu não gosto de falar o bagulho porque eu não tenho prova. Eu não tenho... Porque se eu falo o bagulho, sabe o que acontece? Às vezes eu vou falar o bagulho. Por exemplo, até sei que o bagulho tem. Eu penso assim, tá, Antônia? Presta atenção. Eu vejo um bagulho acontecer. Eu falo, caraca, velho, que brabo isso aí. Se eu falo o bagulho, se eu não filmei, eu não tenho prova. Aí o cara vai e fala assim, então prova, bonitão. Mas eu não sei que é armação. Não tô dizendo que é armação. Não, tô dizendo que é o seguinte. Na terceira semana o cara fala... É armação. Qual o nome disso? Ó, o tal vai ganhar. Ué, gente, é o nome disso. É o quê, essa armação? Aí, passam seis semanas, o cara ganha. Mas isso é uma suposição. Ah, não. Toda suposição acerta? Sempre. Morra. Pera. Vou jogar nessa moto aí. Caralho. Não, pera aí. Vocês não estão me compreendendo. Tô dizendo o seguinte... Você entrou pra atrapalhar meu raciocínio. Não, amor. Com suposições. Não é suposição, porque se você tem um bagulho pra falar... Você pretende voltar pra TV Globo? Se me convidarem e eu achar que o convite é bom, por que não? Sim. Eu sou um profissional. Sim, sim, né? Não, não, eu sou um profissional. Eu tenho contas a pagar. Você foi feliz na sua passagem por lá? Em alguns momentos sim, outros não. Mas a vida é assim, ela é feita de imperfeições. Mas a empresa em si, a empresa, foi sensacional comigo. A empresa? Algumas pessoas, não. Então... Mas acontece que a gente trabalha com essas pessoas. São essas que... Sabe por que eu não dei certo na Globo? Sabe por que eu não dei certo? Porque você é talentoso e quem tava lá queria te fuder. Mas, amor, é porque eu também não mandei bem. Não tive oportunidade. Você não mandou bem porque não te deixaram mandar bem, porra. Também. Mas eu não mandei bem, eu flopei, porra, ok? Você flopou porque tinha melindrado. Tudo bem, também. Pode ter sido. Pode ter sido. Mas... Olha o que eles fazem. Aquele menino que é amigo de vocês, que eu não gosto dele. Eu achei ele muito sem graça. Que bombava na MTV. O ex da Calabresa. O Adnê. O Adnê. Certo. O próprio Edu. Edu tá lá. Entendeu? Escrevendo meia dúzia de besteira. Você deve tá ganhando uma merreca também. Mas eu acho que o sonho era tá na TV Globo. Sim, sim. Entendeu? Então tá lá na geladeira, no limbo da TV Globo. Eu quero que a TV Globo se foda. E qualquer um outro que pense em me botar no limbo. Pra ficar no limbo, eu também... Você entendeu? Eu não vim nessa pra ficar no limbo, porra. Pra te contratar, pra você ficar enfiado no meio do buraco. No meio do buraco, fazendo a linha com a turma da lacração. Eu concordo. Então, mas eu não fiz a linha. Você não é por... Ai, por isso que não ficou. Porém, mas olha só. Presta atenção. É aquilo que eu te falei. Eu não fiz a linha. Não faço. E nem quero fazer. Sim. Ninguém vai me dar um texto que eu falo, porra, isso aqui tá muito extremo e não vai de acordo com o que eu penso. Querida, eu não faço. Então pode ir embora. Muito obrigado. Já aconteceu. Não na TV Globo e sim, mas numa... Num braço. Sim. Era um negócio que eu olhei e eu falei, olha, isso aqui não serve pra mim. Uhum. Porra, como não? Eu falei, eu não sei fazer. É. Eu disse não. Entendi? Sim. Eu poderia ter dado o migué, botar aquela grana no bolso. E tá tudo certo. E ser infeliz. Isso. Eu optei pelo não. Sim. Entende? Sim. Tem coisas que são legais e tem coisas que não são. Perfeito. Acabou. Perfeito. Sacou? É, mas a vida é a questão. Mas sim. Vou dar um exemplo. A empresa tem um projeto que é muito legal. Ah, vamos reunir a galera aqui e fazer um puta projeto de humor. Ok. Vamos fazer. É porque a gente é gente que faz, né, amor? Não, é porque se é legal e eu vejo... Vou bater um papo antes. Vem cá. O que vocês estão pensando de mim? Ah, estão pensando nisso e isso. Ó, isso aqui eu não faço, beleza? Então põe no contrato. Ok. Tá bom, eu faço. Sim, aí agora você repensa e revê o contrato e faz, né? Eu também faço. Apesar que eles não aceitam nada que você ponha também. É, então, é o que você falou. Aí você fala, não, obrigado. É só do jeito deles. Obrigadão, valeu. Vem a nós e o nosso reino nada. É isso mesmo. E aí o que aconteceu, voltando para a história. A bonita lá que foi a vencedora do BBB, porque as pessoas falam, mas só você fala. Mas é claro, tá cheia de contrato. Ela não pode falar. Ela não pode falar, senão ela entra em confusão, ela entra em polêmica e aí as empresas recuam. Que água. Não, tô com água aqui. Então as empresas recuam. Aí por isso que fica só eu falando. Assim como foi com as filhas do Marcos Paula, assim como foi com o Flávio Alessandra. Eu falei para elas que eu vou já contar essa história aqui, para que vocês entendam e para que eu conte com as minhas palavras. Porque eu fiz história, mas aí a imprensa fica ligando, tem que desenhar. Ainda tem essa. O jornalista de hoje, você tem que desenhar para eles, colorir, para eles entenderem que aqui o verdinho da folha é assim. Mas meu amor, mas não vão, não é porque quer. Porque o clickbait, olha lá, o cara quer o assunto para dar click para ele. Para ele chegar para o chefe dele na redação. Nossa, foi bem a sua matéria. Dane-se o conteúdo. Querido, você viu que eu fui o artigo mais acessado da FIrba? Dane-se o conteúdo. Meu amor, hoje tá assim. Você sabe que eu sou o colunista mais acessado desse portal e o conteúdo é cachorro come cu de morcego. Você fala, caralho, claro que você quer saber o que aconteceu. Foda-se. Tudo bem, desde que seja verdade. Mas nego não dá nem ideia. É, você entra no clickbait, exatamente. Desde que seja verdade. Nego quer que se foda. O enlace é, fui o mais acessado, bonitana. Exatamente, é. Se eu tenho uma audiência, não se mete comigo. É, tá nesse nível. Aí, aí, eu revoltada com aquele DJ que foi, tava preso, saiu agora, porque eu vi aquelas cenas, né, batendo na mulher, porradaria, criança do lado, a mãe no meio, a omissa, né, por uma série de razões. É, e aí eu... Você ficou muito puta. Puta da vida. Porque eu peco no conteúdo, não é na forma. Na forma. Eu nunca pequei no conteúdo. Eu olho, vejo, revejo, falo, não. Faria de novo. Aí você vai lá e... A forma é que eu peco. Pelo meu senso de justiça, aguçadíssimo. Aí, eu falei assim, esse cara, esse aí, não pode ganhar um dinheiro a mais que já vem fazer paraibada, não, não, não. O problema é paraibada. Acusada de xenofobia. Aí vem a bonita do BBB, que canta, porque a Globo botou pra cantar com todo mundo, só virou estrela. Eu sei de uma cantora que foi lá boladíssima, porque tinha que cantar com ela, mas foi, porque o povo faz o que não tá afim. Então, vamos ver com quem cantou com a Juliette, que eu vou chegar com quem é essa cantando. Conta aqui, quando terminar aqui no final, você vai saber. Não, mas dá para saber aqui. Aí foi um monte já, um monte lá no Caldeirão, sei lá onde. Aí, ela virou e falou assim, gente, por que magoou a gente? Isso é xenofobia. Quando eu vi ela fazer isso, eu contei até três bolas. Um, dois, três, me fudeu. Meu sangão, é. Um, dois, três, vi a pica entrando com o cerol. Já se ligou. Você já... Eu relaxei e falei, mete. Relaxa e goza, né, Marta Sublizir. Vai com tudo, filho. Vai com tudo. Mas lá na frente eu te pego. Vai que eu me fudim. Respirei, fui no chuveirinho, lavei o cu sangrando. É, porque não tinha jeito, cara. No dia seguinte eu falei, vambora, sem manteiga também, porque aí, né, não é justo, né? Bom encontro é de dois. Aí ficou quietinha, por quê? Porque tem uma equipe, tem várias campanhas, as empresas hoje se impressionam com qualquer coisa, né? Que eu estou fazendo um trabalho para abrir o olho do consumidor. Não sai por aí comprando qualquer YouTube, comprando qualquer pessoa que diz que vai te fazer rico, que vai te fazer magro, que vai... Eu estou fazendo um trabalho fodido em cima disso, porque as pessoas estão muito carentes. As pessoas estão muito carentes de quem fala bonitinho, comprando qualquer coisa. E não é só isso. É verdade. Eu acho que as pessoas, elas se iludem. Elas querem o resultado rápido. Tudo é rápido. Tudo é o começo para o final. Ela queria tão rápido que ela queria o DR. Sim, mas não existe, né? O processo enfiaram no cu. Mas não existe. Mas entendeu como é que é? Não existe, é. As pessoas, não, mas todo mundo tem a mente de que vai começar o curso, já pensa no final, igual você. Quero ser atriz de novela. Pera aí, vamos entender o que é arte cênica. Mas eu fui entender, fui fazer, fui estudar. Sim, mas porque você se fudeu já no vamp, já volta para o final da fila, você foi lá e teve que... Mas você está entendendo? O processo é que ninguém quer. Não, mas ali é o seguinte, mas deixa eu lhe falar. O processo é o, né? Mas pode falar coisas aqui terríveis? Lógico. A vontade. Amor, eu tinha dois caminhos. Voltar para fazer o meu curso e fazer o caminho certo, ou chupar o pau do dono da agência de seguração. Dia seguinte, eu estava lá na língua de apoio, já. Você tinha dois caminhos. Então, entendam, gente. É verdade. Então, cadê as câmeras? Entendam os caminhos, tá? Eu escolhi o mais difícil e fiz meu muro de arrimo. E hoje, para me derrubar, tem que ser muito filho da puta.